Fala time, eu sou o Carta aqui do Carta na Rede, é com muita palestrinidade que a gente vem pra mais um vídeo e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o pós-jogo, o campeonato paulista e se ainda a gente vai conseguir se classificar né, olha lá hein, parece que tudo vai dar certo no final, Carta na Rede muito mais que 90 minutos, é o seguinte pessoal, se você quer ganhar uma renda extra, uma renda fixa, trabalhando em casa, o momento é esse, aqui embaixo, o método trabalho em casa, você consegue aí uma renda extra, uma renda fixa, trabalhar em casa, ganhar em dólar com a sua segurança, estando em casa e o melhor de tudo, só precisa de um celular ou de um computador na internet, tudo isso por menos de 90 reais, aqui embaixo o método trabalho em casa, fechou rapaziada, tamo junto, pessoal é o seguinte, então o Palmeiras enfrentou o Santo André, Santo André com o mando de campo lá no Canindé, rapaz, fazia tempo que eu não ia lá, que eu não via algo no Canindé, a última vez que eu vi alguma coisa no Canindé foi festa junina viu, é verdade e jogo do Palmeiras lá atrás hein, faz tempo, então é o seguinte pessoal, o Palmeiras conseguiu aí ganhar de 1x0 com o gol do Scarpa, um jogo ruim, ruim, ruim demais, com grandes, com um show de horrores né, melhor dizendo, mas Palmeiras aí conseguiu sair com a vitória e um gol importante do Scarpa que jogou 45 minutos né, que é a preparação que o Palmeiras está utilizando para o campeonato, para a Copa Libertadores, então ele está fazendo esse rodízio de jogadores com um mistão né, e a gente viu Jailson no gol né, um cara eu nem lembrava que o Jailson estava no Palmeiras, só quando mostrava imagens do banco de reserva em um jogo ou outro, e o Jailson da massa aprovou ali ó, salvou a gente pelo menos nos dois lances, então além do jogo ruim né, a gente teve algumas falhas até de arbitragem, aquele pênalti que não deram em cima do Rafael Elias, o nosso ex-papagaio, pelo amor de Deus hein, Jesus, não tinha como não dar aquele pênalti gente, isso daí mostra a qualidade qualidade né, de VAR, qualidade de arbitragem, qualidade das câmeras, gente, aquele lance não ser consultado no VAR, o juiz, eu acho que pela força que o lance acontece, o juiz no mínimo ele tem que consultar o VAR, tem que pegar e falar, rapaziada vamos ver isso daí, porque foi muito violento né, e a gente já viu diversas vezes que, lances que não parecem ser falta, alguma coisa assim, o juiz ele vai, consulta e muda a história do lance né, e isso daí acaba refletindo dentro do campo, já pensou se o Palmeiras estivesse no 1x1 ali e precisasse de um gol, como esse pênalti não ia ser falado hein gente, falar a verdade, como esse pênalti não ia ser falado, é impressionante como esses caras são ruins, ruins, quando eu falo do campeonato paulista, que é um campeonato fraco, um campeonato que se o Palmeiras saísse, a gente não deveria ficar bravo pra, se não se classificasse pras quartas de finais, né, as quartas de final, só que o pessoal reclama, então eu acho que não tem que reclamar, não tem que reclamar mesmo se o Palmeiras ficar fora né, bom, o resumo do jogo é esse, jogo ruim, onde o Palmeiras conseguiu a vitória e se aproxima né, da classificação com a derrota do Novo Horizontino, agora é o seguinte, o Novo Horizontino ele perdeu, restam duas partidas, o Palmeiras está a três pontos atrás, sim, estamos vivos no campeonato e a forma de colocar essa pontuação, esses jogos né, de desempate, seriam aí as vitórias, depois o saldo de gol, o Palmeiras tem uma vitória a menos que o Novo Horizontino e saldo de gol aí né, o Novo Horizontino tá com seis e o Palmeiras está com quatro, então se o Novo Horizontino perde e ganha uma, acaba empatando, o Palmeiras precisa ter uma vitória, pelo menos igualar as vitórias que é o que pode acontecer né, e também aí o Palmeiras precisa pelo menos fazer uns gols pra poder passar o Novo Horizontino e se classificar ou o Novo Horizontino perder as duas partidas, que pode acontecer também né, o auxiliar do Abel no final da partida, ele que está dando as coletivas agora, sei lá se o Abel tá de saco cheio também né, algumas coisas assim, mas é pelo menos o Paulista ele que está dando essas entrevistas, essas coletivas após a partida e ele falou, a gente vai com força total né, a gente vai mudar esse time, principalmente, agora a gente precisa entender, ou ele vai utilizar já na próxima rodada né, que se não me engano é dia 6 e dia 9, os próximos dois jogos, ou então eles vão utilizar nas quartas se a gente conseguir se classificar, rapaziada é o seguinte, vivos estamos né, na competição, isso daí eu já dizia antes, o Novo Horizontino ele ia perder pelo menos uma, uma eu tinha certeza, agora eu torcer pra eles perderem outra e a gente ganhar pelo menos as duas aí né, que a gente precisa ganhar isso daí pra passar os caras que estão com três pontos na frente, a gente empataria e na outra a gente passaria o Novo Horizontino, o Novo Horizontino não é um clube tão assim, sabe, surpreendente, é um clube que a gente sempre enfrenta né, em todas as quartas e finais dos últimos anos, é impressionante isso, sempre no nosso grupo, mas hoje a gente tem o Bragantino né, o Bragantines se classificado aí já, putz, faz anos né, luz na frente classificados e o Palmeiras agora correndo atrás do tempo perdido, eu acho que a gente consegue se classificar, eu acho que a gente vai acabar agarrando essa classificação, acho muito difícil a gente ficar fora, mas o importante né, de tudo isso, é a gente ver alguns jogadores ali que pelo amor de Deus hein, a gente vê essa galera, ontem eu trouxe o vídeo do Guerreiro né, que o Guerreiro estaria livre, que o Palmeiras teria ido atrás né, e cara a gente precisa muito de atacante reserva, muito, muito, se a gente tivesse um Guerreiro ali de centroavante, o Palmeiras ele ia nadar de braçada, pode ter certeza, porque qualquer jogador com um nível assim gente, um nível assim, a gente consegue já dar uma expandida aí e ir bem no campeonato, a gente está nessa fase agora, a gente está nessa situação no campeonato paulista, porque querendo ou não, a gente usou jogadores de qualidades duvidosas, que é uma galera da base que não dá, a gente tem o Esteves, eu coloco o Rafael Elias, cara tem muito jogador ali que fica difícil, e além de tudo, além de você ter jogadores que não tem essa qualidade, a gente enfrenta também cara, um futebol horrendo, 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 e também uma coisa que eu não posso deixar de falar é a transmissão da Sport TV hein, rapaz que transmissão ruim, eu não sei se era porque o jogo estava péssimo, mas o narrador ele estava cheio de piada lá, a cobertura inteira do jogo, cobertura inteira, ele ficou contando piada, horrível, horrível, a gente não paga na Sport TV aí para ficar vendo os caras contando piada a partida inteira, a gente quer que os caras venham com dados, análise da partida, a narração pelo menos tranquila né, um ou outro momento sim, é normal descontrair né, mas no meio do jogo, acho que é porque a bola ficava meio campo, era só chutão, estourão, gente chutando, metendo a bica, a bola ia para fora do estádio, porque o cara nem der a luzinha é pequena né, não duvido nada, os caras mandaram as bolas lá para marginal, mas cara, pelo amor de Deus hein, a narração também péssima, e isso daí não tem jeito né, além de tudo é o padrão da transmissão que a gente enfrenta há muito tempo, muito tempo, esses caras são muito fracos né, e foi o que eu falei, é duro, você paga 200, 300 reais numa TV e você for assistir o jogo do seu time, que é o seu momento, que você senta na sala e fala, puta agora vou ver meu time jogar que vai ser da hora, e o cara fica na narração, o cara arrastado, arrastado, eu sei que o futebol também está ruim, tudo isso, mas o narrador ele tem que ter um desconfiômetro ali para poder organizar né, de uma forma que não enche o saco do torcedor, porque é cada piadinha que desanima a gente, desanima né, e não é de hoje isso, agora põe na transmissão do Flamengo, da gambazada, para ver se realmente os caras eles fazem isso, é raro, é raro, é raro, até porque os caras estão colocando o jogador titular né, então a gente que está fazendo esse mistão, mas no, naquilo, no, em tudo né, colocar aí, vamos englobar a partida mesmo, colocar no macro a partida, o Palmeiras está indo, o Palmeiras foi bem, no jogo ruim, conseguiu a classificação, conseguiu a vitória, que deixa a gente ali no páreo para conseguir uma possível classificação, sinceramente, eu acho que o novo horizontino perde e é capaz de perder as duas partidas, depende do Palmeiras fazer o seu papel né, porque o Palmeiras enfrenta o Santos dentro do Allianz Parque, o Santos está vindo uma dificuldade danada, então eu acho que para esse jogo o português já coloque né, um time mais titular, mais com a cara do Palmeiras mesmo, que a gente está enfrentando na Libertadores, e aquilo, se ele quer se classificar, ele precisa colocar os jogadores agora, porque é um clássico, é um jogo que se o novo horizontino perder, o Palmeiras já iguala, então é importantíssimo agora, porque se o Palmeiras perde, esquece, sair nem, né, desencana, então a hora é agora para ele colocar esse time, e outra, e de contraponta né, na Libertadores, o Palmeiras enfrenta o Defensa e Justiça, é o cara com, os caras com quase 10 jogadores aí né, tudo doentes e que irão desfalcar no jogo do Palmeiras, então eu acho que a gente vai ter até um pouco mais de facilidade, e tem aquilo né, a gente já tem 6, 6 pontos na Libertadores, 6, 9 pontos, acho que são 6, foram duas partidas, jogamos 6 pontos, o Palmeiras então está bem encaminhado né, outra goleada na Libertadores, isso daí tudo ajuda, fechou rapaziada, fiquem com Deus, um grande abraço, fortalece com o seu like, fortalece com a sua inscrição, tudo isso é muito importante aqui na casa, mais tarde retornamos com outro vídeo, fiquem com Deus, avante palestra, se protejam e falou!